Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Hora Certa. E hoje vamos aprender como acertar, ajustar ou configurar a hora e o calendário do relógio esporte digital. Vocês vão ver que é muito simples e fácil. Mas primeiro eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo e curtindo os meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá. Primeiro, vamos um toque na tecla MODE, na chave do relógio MODE. Vai aparecer o cronômetro. Vamos lá, mais um toquinho na chave MODE. Vai aparecer o alarme, se você quiser colocar para despertar, mas não é o caso agora. Então vamos mais um toquinho na tecla ou na chavinha MODE. E nisso vai começar a pular o segundo do relógio. No terceiro toque, o segundo começa a pular. Então vamos aqui no RESET, na chave RESET. Para a gente, um toquinho na chave RESET e começa a pular o minuto. Pulando o minuto. Agora vamos aqui e acertamos o minuto na chave START. Vamos acertar. OK. O minuto está certo. Mais um toquinho na chave RESET. Começa a pular a hora. Agora vamos aqui de novo. E acertamos a hora do relógio. Hora certa. OK. Acertamos a hora do relógio. Veja o P, que é pós-meio-dia. Mais um toquinho. No RESET e começa a pular o calendário. Ou seja, o dia do mês. Vamos acertar. Hoje é dia 20. Dia do mês já está certo. Vamos lá, mais um toquinho no RESET, na chave RESET. E começa a pular o mês. Vamos acertar o mês agora. Mês 4. Vamos lá. OK. Acertamos o mês. Vamos de novo no RESET. Mais um toquinho. Para acertar o dia da semana. Veja que em cima, bem pequenininho, é o dia da semana. Vamos lá no START de novo e acertamos o dia da semana. Feito isso, o relógio já está com a hora e o calendário todo certinho. Voltamos cá de novo no MOD. Um toquinho e pronto. O seu relógio já está certo. Aqui em cima, no LIGHT, é a luz do relógio. Veja que é simples e fácil. Quem puder deixar o LIKE e se inscrever no canal, eu agradeço. OK? Muito obrigado por hoje. Valeu. E aí E aí E aí E aí